Boa noite a todos os presentes, eu quero aqui nomear algumas pessoas, especificamente nomear a todos. O Paulinho Ferreira, além de ser um grande trabalho, um grande pesquisador na Arnaval, é o conselheiro de cultura da cidade de Cabo Frio. O Totó, residente várias vezes da cidade de Cabo Frio, também é grande de Cabo Frio. Tem aqui essa figuraça, o Cléber, que é o País, um grande trabalho também na cidade, como é o Teatro de Cabo Frio em Cabo Frio, certo? Bigode, seja bem-vindo, os seus todos, vocês sejam bem-vindos também. Bigode é uma figuraça que é uma nacionalidade do Carnaval de Cabo Frio, também um trabalho fantástico com a Mary Frank, desse resgate da Mary Frank, eu sou o seu nome que você está representando, a Rosa de Marcos, não é isso? Isso, Isabela. Isabela, que também faz parte da companhia da Rosa de Marcos, a companhia de dança que está aqui, o futuro novo presidente da Mary Frank, que é acompanhado no... O senhor é o Dedéto. 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 Anderson. Anderson. Jorge Batuqueiro, também você é um compositor, sambista da Arca. Está aqui também com o... É Sérgio. É Sérgio. Sérgio, é Sérgio que tem um trabalho muito grande desde que a gente começou a trazer as histórias de Samba, que tem um grande, todo aquele grupo demais nas nossas histórias. O nosso amigo de Maricá, que está aqui com a Bambuí, com o Bich. É o Bich. É o Bich. É o Bich. É o Bich. Está aqui o Beto, que é um locutor, sambista, amante para o Carnaval, a hora que não precisa de algum apoio. É a prova de transmissão. Esse é o grande Beto. O presidente da pessoa, André, também fantástico, fez uma recuperação muito grande em uma das escolas tradicionais do bairro da Bona Nova. E aqui o presidente da nova Abacar, Felício Batista. Da Unescaf. Da Unescaf. Né? Que é a maior das histórias de Samba da cidade de Arcofrio. Quero fazer um pouco amor lá mesmo. Está convidando o Luiz Carlos Magalhães, presidente da Portela. Por favor, seja bem-vindo aqui a cidade de Arcofrio. Eu sou o secretário de Cultura João Félix. E o presidente do Carnaval da cidade de Arcofrio, Rodrigo Batim. É você. É você. Estou estourado, né? Aplausos. Aplausos.